Já cresci de chorar De pedir pra votar Não me maltrate assim Que isso é ruim demais A criança é você Que não quer aceitar Que esse nosso amor Não pode acabar Kelly volte, por favor Kelly volte, meu amor Kelly volte, por favor Kelly volte, meu amor Banda N5 Uma pancada de sucesso Já cresci de chorar De pedir pra votar Não me maltrate assim Que isso é ruim demais A criança é você Que não quer aceitar Que esse nosso amor Não pode acabar Kelly volte, por favor Kelly volte, meu amor 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 Kelly volte, meu amor Kelly volte, meu amor